Você pode estar cercado Inimigos por todos os lados Querendo te amedrontar E é normal o grande desespero Pois os seus olhos estão vendo Não há como escapar Foi assim com Geazir Ao ver o inimigo Ele se assustou Viu carros e cavalos Foi correndo a Eliseu Disse agora, Senhor meu O que vamos fazer? Eliseu me respondeu Não temas Porque o milagre do céu já surgiu Orou e pediu a Deus Abra os olhos do moço E Ele viu E Ele viu Cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu Um grande exército de anjos Isso sim que é Deus E age e faz milagre muito além do nosso olhar Como Ele viu Enquanto os seus inimigos não podiam ver Deus faz assim cego inimigo para não te ver Se são muitos inimigos Deus está contigo Então pra que temer? Foi assim com Geazir Ao ver o inimigo Ele se assustou Ele se assustou Viu carros e cavalos Foi correndo a Eliseu Disse agora, Senhor meu O que vamos fazer? Eliseu lhe respondeu Não temas Porque o milagre do céu já surgiu Orou e pediu a Deus Abra os olhos do moço E Ele viu Contemple, meu irmão, esta visão O exército que o Senhor ordenou Pra te socorrer Não temas Abra os meus olhos e veja E Ele viu Cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu Um grande exército de anjos Isso sim que é Deus Que acha e faz milagre Muito além do nosso olhar Como Ele viu Enquanto os seus inimigos não podiam ver Deus faz assim cego inimigo para não te ver Se são muitos inimigos Deus está contigo Então pra que temer? Comece a ver O agir, o livramento das mãos do Senhor Comece a ver o grande exército que Deus mandou Pra guerrear e pra vencer a luta em seu favor Comece a ver Que Deus está agindo muito além dessa visão Comece a ver Que Deus está lhe estendendo a mão Não há o que temer Se o maior está com você Deus é com você ever Deus é com você Deus é com você Deus é com você Ele é com você Deus é com você Deus ARE com você Obrigado.